Salve nerds galera no vídeo de hoje A Lenda de Kandeman Pois é cara, to aqui então pra falar desse filme de terror Primeiramente sem spoiler, tá? Mais pra frente no vídeo eu vou chegar em uma parte que é com spoiler E eu vou avisar, tá? Então sem maiores enrolações, vambora pro vídeo sem spoiler O que que eu achei da Lenda de Kandeman? Cara, esse filme me surpreendeu de várias maneiras, tá? Eu não conhecia muito sobre o trabalho anterior Que já existiam já filmes do Kandeman bem antigos, lá dos anos 90 Só que eu não vi nessa época, né? Na verdade foi na década que eu nasci, então eu conhecia muito pouco Eu até vi outros filmes de terror que são anteriores à minha nascença Mas o Kandeman passou batido E agora meio que existe esse remake, vamos dizer assim, da história, né? Que não é bem um remake, meio que dá a entender ali que é uma potencial continuação dos filmes antigos Por algumas razões Pelas referências, na verdade, que ele deixa E, cara, eu me surpreendi bastante, cara Eu fui ver um filme de terror E acabei me deparando com uma crítica social foda Tá ligado? Foi basicamente isso Eu não esperava esse... Algo a mais, tá ligado? Foi muito interessante O personagem Kandeman Gostei dele, cara Gostei do jeito como ele foi feito aqui Eu achei muito legal Um tipo de serial killer de filme de terror Que eu não esperava encontrar E ficou muito maneiro A temática, o background ali por trás Enquanto tá rolando essa história aí O plot do terror Também é muito foda Uma crítica social muito, muito bem feita Foi cirúrgico, vamos dizer assim, né? E até, por que não dizer Foi na hora certa, né? Por assim dizer Talvez tenha... Pudesse ser... Seria melhor se tivesse saído um pouco antes, né? Mas devido à pandemia A gente sabe que as coisas tendem a atrasar, né? Enfim, não teve nenhum grande ator assim Que se destacou Na minha opinião, pelo menos, tá? Então não vou dar crédito pra ninguém aqui nesse ponto Mas o personagem em si do Kandeman Ficou muito interessante Eu gostei muito da lore dele Eu gostei muito de... Como ele se transforma, né? Como ele muda no decorrer do filme Ficou uma parada muito legal E assim Eu tava achando que era só um filme de terror ali Que vai ter um bicho vindo atrás de todo mundo Passando fatiamento ali E valeu Mas, cara Tem muito mais do que isso É um filme bastante profundo Com várias referências obscuras ali Principalmente pela temática que também Além de ter o background social Tem um lado artístico forte E aí eu já não manjo muito de arte Então eu confesso que eu fiquei meio viajando, né? Em certos momentos ali Que tem essa parte mais artística Sendo debatida Mas, cara Eu gostei muito desse filme Sério, é um filmaço Eu gostei bastante É um bom filme de terror Ele entrega o terror do filme, de fato São cenas maneiras, bem feitas Apesar de serem poucas, né? Eu acho que eu senti falta aí Que poderia ter mais cenas desse estilo, né? Infelizmente não teve Mas ficou interessante Com ainda uma crítica social muito legal por cima Então, assim Muito maneiro esse filme Foi barato de se fazer Pelo que eu fiquei sabendo Ele já se pagou acho que duas vezes Praticamente Então, muito legal O filme, pelo visto Foi bem aceito pelo público E também aquela, né, cara? Um filme barato Quando ganha uma bilheteria Mesmo que fosse mediana Porra, já é muito bom Porque ele se pagou duas vezes E sendo bem sincero Olha Tem aí Tem filme aí que, tipo Na primeira Na primeira semana Já tinha feito essa bilheteria aqui Talvez até o dobro Saco? Então, assim Mesmo ele Mesmo ele sendo um filme de terror Que limita bastante, né? O público Alvo Ele já se pagou, assim Tranquilo Tá ligado? Então foi Muito bom Foi um baita de um acerto aí Candyman A lenda de Candyman Aqui no Brasil, no caso Agora falando com o spoiler O que que eu achei Da lenda de Candyman Eu sempre esqueço Que aqui no Brasil O título é um pouco maior Enfim A gente tem aqui Basicamente Um personagem Muito interessante Que é o Candyman Cara, eu adorei Tudo que foi feito Nesse personagem Eu achei muito legal Primeiramente A origem dele É muito interessante Já começa aqui Uma baita crítica social, né? Porque ele é morto Violentamente Sem ser culpado De absolutamente nada Tá ligado? É bizarro isso E a gente vê Que o cara Ele ganha ali Tipo Meio que um ódio Uma raiva tão grande Que ele continua Assombrando ali As pessoas No caso Para o Candyman aparecer Você tem que Chamar ele no espelho Você tem que falar O nome dele repetidas vezes E ele acaba aparecendo Só que o louco É que esse Aparentemente Esse espírito Ele perpetua Vamos dizer assim O seu legado Ele deixa um legado Na terra De tempos em tempos Ele deixa um novo Candyman Por assim dizer De tempos em tempos Isso é muito interessante E acontece Que A gente vai vendo Justamente a construção De um novo Candyman Durante o filme Que é o personagem ali Anthony McCoy Ele que é um Cara ali Que estava procurando Inspiração Para um novo projeto de arte Ele é um artista Um pintor mesmo E ele acaba Então se deparando Com a lenda Do homem doce Do Candyman E ele acaba Então entrando Num vórtice De loucuras Porque ao mesmo tempo Que ele vai conhecendo Mais sobre essa história Ele está conectado Fisicamente a essa história E a gente vai vendo Ele meio que se transformando No decorrer do filme No novo Candyman Um Candyman 2.0 Ou 3.0 Se você levar em conta Que houve outros Antes dele Muito interessante E aí acontece Que nesse meio tempo A gente tem uma outra personagem Que até a metade do filme Estava passando bem batido Para mim Eu confesso Que era a Brianna Que é a namorada do Anthony Ela acaba Passando bem batido Assim pelo decorrer do filme Parece que ela vai morrer Em alguns momentos Sinceramente Não parece ser uma personagem Que vai ficar viva Para alguma coisa importante Mas Da metade para frente Ela acaba tendo Uma importância muito grande Sabe? Muito grande mesmo Tanto pela questão De ela acabar Interagindo com a história Do Candyman também Já que ela É na maior o Anthony Que é o futuro Candyman Como também no final O final foi Perfeito O final foi muito maneiro Adorei o final do Candyman Achei muito legal A temática Do filme É principalmente Feita sobre Questões raciais A gente viu ali Que todos os Candyman Morrem meio que Por serem negros Então assim É um negócio Bem polêmico E na real Eles não fizeram nada demais O primeiro morre Porque se não me engano Uma mulher branca Se apaixona por ele E o pai dela Não gosta Manda os caras Lá matar ele Porque a garota Não pode namorar Um homem negro Era numa época anterior Lá Século XIX E tal Enfim Acontece então Que Depois a gente vê Outros Candyman Tem um outro Candyman Que é O Sherman Field Se não me engano Que ele dava doces Para as crianças Ele tinha ali também Uma mão de gancho Que é a característica Todos os potenciais Candyman De alguma forma Ganham uma mão de gancho De algum jeito A pessoa fica com um gancho Na mão E ele dava doces Para crianças Só que teve uma criança Lá que parece que Encontrou uma gilete No doce E aí a polícia Achou que o cara Que estava distribuindo doces Que era o culpado Foi lá Estoporou o cara Destruir o cara Completamente No final dos contos O cara não era O responsável Pela gilete no doce Foi um outro mal entendido Que aconteceu E o cara morreu Gratuitamente Por causa disso Muita sacanagem E aí né Isso Também teve outros personagens Também que apareceram assim Como também é o caso Do Anthony McCoy No final do filme A gente vê ali Que ele estava Ele estava destinado A ser o Candyman E a gente vê Um outro cara ali Que é o William Burke Ele queria usar o Candyman Como uma espécie de espírito de vingança Tipo um motoqueiro fantasma né Ele queria que o Anthony virasse o Candyman E ele desse um propósito do Candyman Para atacar as pessoas né Em nome dele Então ele queria dar um jeito ali De meio que Vai tentar usar violência Vai pra tentar resolver a situação ali Do gueto né Porque vira e mexe Acontecia de novo e de novo Os anos passavam Mas as cenas de violência E brutalidade policial se repetiam Racismo policial principalmente Se repetia bastante Então acontece que Ele tentou manipular o Anthony Pra conseguir fazer com que ele Virasse um Candyman Meio espírito da vingança Meio motoqueiro fantasma mesmo Só que a Brianna No final do filme Acaba conseguindo derrotar o vilão Que na verdade não era o Candyman exatamente Era mais o próprio William Burke né Inclusive E ela acaba então Dando um novo objetivo né Agora o Anthony transformado Em Candyman Foi morto por policiais Inclusive né E aí o policial fala ali Pra ela que Ele inventa uma história E ela tem que confirmar Que aquela foi a história Verdadeira né Ou seja O cara tentou dar um miguei ali De que eles não chegaram Atirando do nada Né No namorado dela E ela em resposta Acaba acionando Né O Anthony agora Como uma criatura Sobrenatural Né Que Que vem varando ali Os policiais no final do filme Foi uma cena bem sinistra E eu vi que tinha uma referência Ali a George Floyd Cara Eu reparei levemente Que tinha ali uma referência Quando ela chamava O Candyman no final Eu vi ali Que teve uma pontinha De George Floyd Naquela história ali tá Só mencionando também Então agora o Candyman ele Virou a chave né Não é mais uma criatura Que você chama Pra Ver se você morre Né E também não é o espírito Da vingança Como O William Burke queria Agora ele é um Meio que um guardião Vamos dizer assim Daquele lugar né E a Brianna Aparentemente Acaba tendo uma ligação Ali com ele É A história deixou a entender Que pode ter uma continuação Pelo sucesso do filme Eu não duvido Tá O filme ele foi assim Ele teve mais ou menos No momento que eu tô gravando Esse vídeo aqui Ele teve um pouco mais De 50 milhões Tá Acontece que ele foi Bem barato Na sua produção E ele acabou então Faturando bastante Faturou aí um dinheiro Bem legal Comparado Com a produção que ele teve E acontece então Que provavelmente Vai ter uma continuação É possível Potencialmente Ele pode ter uma continuação E realmente A história merece Ter uma continuação Acho que não sei Pra onde exatamente vai Talvez mostrando aí O pessoal tentando Investigar o Kandeman Lembrando que A princípio Pra derrotar o Kandeman Era só não falar dele Porque também Isso é mostrado no filme Que a história do Kandeman Meio que Morreu Em um dado momento Ali Ninguém mais falava do Kandeman Era pra ficar Por ali A história morreu Enterrou Acabou Só que Justamente O William Burk Começou a reviver A história Do Kandeman Justamente pra Acionar ele de novo Pra reviver O espírito E Manipular ele De certa forma Usando o Anthony Como um condutor E Pô Quase que ele conseguiu Meio que ele conseguiu Só que não saiu do jeito Que ele queria Ele queria uma arma De destruição Ele acabou virando Um guardião Um espírito mais protetor Do que qualquer outra coisa Enfim Muito interessante Com uma crítica social Foda pra caramba Não tenho Infelizmente Eu não vi Muito dos filmes Não conheço nada Praticamente dos filmes Anteriores Mas eu percebi Que alguns atores Estavam revivendo Seus papéis Dos filmes antigos Como se fosse Uma referência Ou algo assim Inclusive Se eu não me engano A moleque faz A mãe do Anthony Ela tava no filme Aparentemente é a atriz Ali Parece que ela tava Em um dos filmes anteriores Então assim É meio que um legado Meio que é um Apesar de ser um filme Que era pra ser um remake Ele meio que é uma continuação Dos outros filmes Pra se dizer E até por essa questão Também do Candyman Ter um legado De sempre ter um novo Candyman De tempos em tempos É interessante Acabou se tornando Meio que uma Uma passada de tocha Realmente no fim das contas Eu não esperava por essa Não esperava essa Crítica social foda Fui surpreendido E gostei bastante O terror funciona Também muito bem Até porque os poderes Do Candyman São bem legais Enfim Espero que vocês tenham gostado Também do filme Comentem aí Os comentários são de vocês Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bacon Link na descrição Vou ficando por aqui Valeu Nerds Fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto